Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje, da nossa playlist Expectativas de Mercado, falaremos então sobre a grande vilã, a crise hídrica, que está aumentando a projeção da inflação, reduzindo o PIB, e falaremos também de como anda a taxa Selic. Além de falarmos também sobre o calendário político-econômico e uma atenção especial nesse mês de setembro de 2021. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sino da notificação para você receber os nossos vídeos diários e assista esse nosso vídeo até o final, porque ele está realmente cheio de novidades. Acompanhe aqui comigo, sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje. Crise hídrica aumenta a inflação e reduz o PIB, o que está acontecendo, para que você entenda aí as notícias. Primeira situação, aumento da expectativa da inflação. O que está acontecendo? Nós tivemos agora, recentemente, por diversas notícias aí, em vários sites, você já deve estar sabendo, que aumentou a conta da energia. Por que aumentou? Porque teve a revisão da bandeira vermelha 2. E além disso, foi criada a bandeira de escassez hídrica. Em termos práticos, o que isso significa? Um encarecimento da energia elétrica. E isso faz, então, que as expectativas de inflação aumentem automaticamente. Porque para ter crescimento, vai precisar, então, gerar energia. E isso impacta diretamente, então, nesse aspecto inflacionário que nós estamos tendo aqui no Brasil. A elevação da energia vai pressionar ou já está pressionando também diretamente os custos de produção, os custos das empresas e reduzindo a renda dos consumidores. E na medida que ela impacta, então, que ela reduz, então, os custos impacta nos custos de produção, ela penaliza a atividade econômica e reduz, então, também a expectativa do PIB. Então, grava aí. Você vai ver agora inflação subindo, PIB caindo. E a taxa Selic, como é que fica? Vou te falar agora. Só que antes, deixa aí aquele super like para ajudar o nosso canal. E se você quer saber o que está acontecendo a respeito da melhor taxa e do melhor preço no Tesouro Direto, assiste a nossa série aqui do alto. Você vai entender estatisticamente os melhores momentos com base nas taxas de abertura. Assiste aí. Vamos lá falando, então. Continuando. Então, o que a gente tem é um cenário, então, das altas dos custos de produção. Quando nós temos, então, esses custos de produção mais tempo ou menos tempo, ele acaba sendo repassado para o consumidor. E atrelado a isso, nós estamos tendo também uma falta de insumos, principalmente os semicondutores, presentes aí e muito utilizados nos veículos. E isso gera, então, uma escassez de veículos, uma dificuldade de produção de veículos novos, de paralisação de fábricas. E, além disso, vem, então, reduzindo a atividade industrial no Brasil. Então, esse é o panorama inicial que você precisa entender do momento brasileiro. E agora vamos detalhar um pouco mais. Saiu agora, nessa data que eu gravo esse vídeo, 6 de setembro, véspera do feriado de 7 de setembro, o relatório Focus, ou como muitos chamam, o boletim Focus, com as expectativas, então, de inflação, de PIB e de juros. Vamos aqui ao compilado para você entender. Vamos aqui. Em 2021, quais eram as projeções? Repara comigo que nós temos aqui duas linhas, a do IPCA e uma outra, que é o IPCA reavaliado a cada cinco dias úteis. Então, veja essa primeira linha. Ele foi subindo de 6,11% para 6,79% na semana seguinte, 6,88% na outra, 7,05%, 7,11%, na semana passada 7,27%, e agora, meus amigos, reparem o salto, 7,58%. Estamos falando aqui de um aumento substancial de 31 pontos base em apenas uma semana. Veja que impressionante. E se você acha que vai parar, olha a linha de baixo, que é uma reavaliação feita de curto prazo. Vamos pegar os três últimos. No dia 23 do 8, 7,18%. Veja aqui, ela estava acima da linha de cima. O que aconteceu no IPCA semanal? Subiu para 7,27%. A linha de baixo, então, na semana seguinte, passou para 7,46%. O que aconteceu hoje, no dia 6 do 9, o IPCA, a projeção, subiu para 7,58%. E agora, a linha de baixo, 7,76%. É bem provável que nas próximas semanas, ou melhor, na próxima segunda-feira, tenhamos novamente uma revisão para cima da inflação, da inflação oficial do Brasil, do IPCA. Isso para 2021. Agora, vamos falar para 2022. O que está acontecendo? Também temos um cenário de alta. Veja aqui comigo, 3,90%. Depois, na semana do dia 23, subiu para 3,93%. Na semana passada, chegou a 3,95%. E agora, chegou a 3,98%. A expectativa também, a revisão, a mediana das expectativas de 5 dias úteis também. 3,92%, 3,92%, 3,98% para 2022. Então, estamos falando de uma inflação acima de 7,5% para 2021 e de 4%, aproximadamente, para 2022. Com tendência de alta. Isso é que tem preocupado o mercado. O mercado não consegue enxergar ainda expectativas de queda para a inflação. Vamos continuar agora falando, então, da inflação da Ambima. Ou seja, as projeções de inflação para os meses seguintes. Vamos falar para o mês de agosto e para o mês de setembro. Veja aqui nesse quadro, retirado do site da Ambima. A Ambima fez duas avaliações. Uma na data, então, aqui, do início do mês que ela faz. E depois, uma segunda atualização no final do mês. Veja que para agosto, a inflação projetada inicialmente era 0,55%. E agora, ela passou para 0,66%. Ou seja, subiu a expectativa de inflação para o mês de agosto. Repara agora aqui comigo no mês de setembro. A inflação também, na primeira prévia, era 0,49%. E agora, ela subiu para 0,56%. Se você está achando alta essa expectativa, é porque você talvez não venha acompanhando aqui os nossos vídeos diários. E o que vai acontecer, então? Veja, em agosto de 20, o que estava acontecendo? Nós tínhamos, há um ano atrás, uma inflação de 0,24%. Veja, era uma inflação, então, considerada baixa. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter agora uma inflação ou uma projeção ao menos de 0,66%. Ou seja, nós vamos ter uma alta de 42 pontos base. De 24 para 0,66%. Veja, vai aumentar muito a inflação que vai ser divulgada nessa semana ainda. E para setembro de 20? Setembro de 20, nós tínhamos uma inflação de 0,64% naquele mês. E o que nós vamos ter agora? Veja, que está aumentando a projeção de inflação. Em agosto, no início, era 0,49%. E agora, 0,56%. Então, veja que aquela redução inicial, que era bem alta, está diminuindo. E agora, a redução é de apenas 8 pontos base. 0,64% menos 0,56%, 8 pontos base. Ou seja, não vai fazer muita cosquinha na inflação. E aquela projeção inicial que tínhamos, então, de uma redução forte da inflação em setembro, vai perdendo força. E aqui você vai entendendo um pouco mais do que está acontecendo. E se você quer falar, então, a respeito de força no mercado, assista essa nossa playlist, Leilão do Tesouro Nacional. Lá você entende como que os grandes bancos, os grandes fundos de pensão, estão investindo. Aliás, você vai entender a estratégia do Tesouro Nacional de oferta de títulos e qual é a reação do mercado. Assiste aí que você vai gostar. Continuando, vamos falar agora da taxa Selic, também baseada no relatório Fox ou no boletim Fox. Veja que ela vem aumentando. Em 26 do sete, estava em 6,63%. Na semana seguinte, subiu para 7. Depois, no dia 9 do oito, subiu para 7,25%. E aí ela permaneceu estável durante três semanas. 16, 23 e 30 do oito. Todas em 7,5%. Só que agora o mercado já entendeu que a taxa Selic vai ter que subir mais. E a expectativa subiu para 7,63%. Ou seja, a mediana das expectativas da consulta realizada pelo Banco Central com as instituições financeiras indicou esse aumento. E aí, olha aqui comigo. Como é que ficaria isso agora, de acordo com a projeção do mercado? Hoje nós estamos numa Selic de 5,25%. Se em setembro, essa expectativa se confirmar, nós vamos ter então uma reunião em setembro que vai aumentar então a taxa Selic não mais em 1 ponto percentual, mas em 1,25%. E aí a Selic sairia de 5,25% para 6,5%. Depois, em outubro, teríamos um aumento de 0,75%. O que levaria a Selic então mais uma vez, agora para 7,25%. E depois nós teríamos mais meio ponto percentual, fazendo com que a Selic chegasse a 7,75%. Repara aí que são projeções do mercado. Estamos trazendo informações para que você se mantenha atualizado. Se você já está gostando, dê aí aquele super like e deixe aí a sua dúvida. Você tem alguma dúvida em algum dos nossos vídeos? Escreva nos comentários, porque a sua dúvida pode gerar um vídeo específico dessa playlist. Qual a sua dúvida? Tem várias perguntas interessantes lá já respondidas. Vamos falar agora do PIB. Vamos falar então aqui da mediana das expectativas do PIB. Repara comigo aqui. A expectativa mais otimista estava aqui. Dia 9 do 8 teve 5,30%. Depois, na semana seguinte, caiu para 5,28%. No dia 23, para 5,27%. No dia 30, para 5,22%. E agora? Eu botei próximo, mas é a de agora. 5,15% nessa. Do dia 6 de setembro. 5,15% a expectativa do PIB. Em declínio também. 5,30%, 5,28%, 27%, 22%. 5,15%. Vamos olhar agora a projeção do PIB para 2022. Uma vez que boa parte do mercado já está entendendo que o PIB, nesse ano, já não é o mais relevante. Mas sim olhar para o próximo ano, com pelo menos um ano de antecipação. E novamente nós temos esse cenário de redução. E também no mesmo movimento. Veja, no dia 2 do 8, nós tínhamos aqui o PIB de 2,10%. A projeção para 2022. No dia 9 do 8, caiu para 2,5%. Depois, na semana seguinte, 2,04%. E aí ficou duas semanas em 2%. E agora, a mediana das expectativas está em 1,93%. É a primeira vez que o Banco Central faz esse levantamento e que ele fica abaixo de 2%. Com um detalhe aí na tela para você. Tem empresas, uma grande corretora, casa de análise, já projetando PIB, 1,7% em 2022. Conhecida no mercado e muito famosa. 1,7%. Meus amigos, é um PIB baixíssimo. Baixíssimo mesmo para o próximo ano. Vamos prosseguindo aqui. Só que antes, se você gosta aqui dos nossos vídeos do nosso canal, você não pode perder essa série. Mapa do Tesouro. Ali você sabe tudo do Tesouro Direto. São vídeos rápidos nos quais você aprende muito, muito mesmo sobre o Tesouro Direto. E é a nossa playlist mais assistida. Confere aí então. Continuando. Os impactos nos investimentos. Não mudou muito da nossa última avaliação. A Selic vai continuar subindo. E agora, a expectativa dela é que ela possa até superar a inflação no final do ano. Pra quê? Pra que ela possa conter a inflação. E um detalhe. O Tesouro Nacional está reforçando a oferta de LFTs do último leilão. Fique atento. Assista o nosso vídeo aí pra você entender um pouco melhor. O Tesouro Prefixado. Como você já sabe, a taxa é muito mais volátil. E ela sofre muito mais com ruídos. Tanto pra cima, quanto para baixo. Na semana passada, as taxas voltaram a subir muito fortemente com base nesses ruídos. E temos amanhã o grande feriado de 7 de setembro. Aí o mercado pode estressar. Não exatamente pela manifestação que vai ter. Mas muito provavelmente por algumas declarações, muitas vezes repentinas, e que podem ser dos dois lados. E aí as taxas podem abrir novas oportunidades. Fique de olho. Não fazemos aqui indicação de investimento. Porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E por fim aqui, a do IPCA. Ou seja, Tesouro IPCA. Elas são mais voláteis. Mas também voltaram a subir. Sugiro você consultar lá no Tesouro Direto o histórico de preços e taxas. Voltaram a subir gerando novas oportunidades também. É a inflação trazendo novas oportunidades pra que você possa avaliar o investimento. Continuando agora. Falando um pouco do calendário que nós vamos ter de importância política e econômica no Brasil e no mundo. Na terça-feira, dia 7, nós vamos ter então essa manifestação política em favor do governo. E deve ser uma manifestação gigantesca espalhada principalmente nas capitais do país. Vai ser forte a manifestação. E ela pode, dependendo das falas, dependendo dos ruídos, trazer novas oportunidades. Não estou dizendo que vão acontecer. Mas é bom você acompanhar. Além disso, teremos também na mesma terça-feira, taxa de juros da Austrália, que já está ali próximo de zero, vai ser revisada. Temos também a percepção econômica na Alemanha. A maior economia europeia vai divulgar alguns dados de percepção econômica. E teremos também o PIB do Japão, que é muito importante para que as avaliações econômicas dessa terça-feira. São as três principais notícias, aí as quatro, dessa terça-feira. Fique de olho. Na quarta-feira, dia 8 do 9, vai ter oferta de emprego nos Estados Unidos referente a julho. Os dados serão divulgados. Além também da taxa de juros do Canadá. Então veja que os países desenvolvidos estão revisando agora. Austrália e Canadá, terça e quarta-feira. Mas o mais importante ainda está por vir. Na quinta-feira, o mercado vai saber oficialmente no Brasil qual é o número do IPCA. E aí sim, você vai ver notícia para todo lado dizendo que a inflação disparou. Além disso, teremos uma importante decisão da taxa de juros da zona do euro. Atenção aí para esse dia na quinta-feira, porque notícias devem ser muitas aí. E por fim, fechamos a semana com o PIB no Reino Unido na sexta-feira e o índice de preços ao produtor nos Estados Unidos. Está aí o calendário para você se atualizar e saber do que vai acontecer. E para encerrar, essa última notícia aqui que nós trazemos. A principal atenção do mês de setembro. O mercado inteiro está olhando para essa notícia. Será que os Estados Unidos vão reduzir as compras? Então vamos lá. No mercado americano, o que está acontecendo? O número de empregados decepcionou muito na semana passada. Número de empregos, perdão. Havia uma expectativa de um número de empregos extremamente elevado. E essa expectativa ficou abaixo da metade. Frustrou muito o mercado. O que levou a questionamentos sobre realmente a economia americana está realmente forte ou ela já está apresentando sinais de fraqueza, de redução do crescimento econômico. Porque se a economia americana estiver sendo fortalecida, aqui o Fed poderá anunciar no final desse mês de setembro a redução das compras. São 120 bilhões que o Fed compra todo mês. E se isso acontecer, o que acontece? O mercado corre para o dólar e enfraquece o mercado dos outros países. Por outro lado, se a economia americana entender que ainda precisa de estímulos, o tapering vai continuar sendo mantido, ou seja, a injeção financeira. E aí os mercados, principalmente de renda variável, podem continuar a ficar bem alegres, bem estimulados. Meus amigos, essas eram as principais informações da nossa série Expectativas de Mercado. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite o tempo com a sua família. E que acompanhe aqui diariamente os vídeos do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.